Meu nome é Leandro, tenho um Civic 2011-2011, modelo LXL. O design do Civic eu acho imponente, eu acho um design moderno, vamos dizer assim, invocado. Então eu acho que isso que faz o Civic também ser o que ele é hoje, pelo design que ele tem. O Civic, ele tem uma das qualidades dele, economia, seguro barato, é um carro que tem um fácil comércio, e um carro que teve aí algumas alterações, hoje a gente passa pela última alteração dele na geração 10, a qual acabou descaracterizando um pouco o carro. Ele numa versão semi-nova, você vai fazer um bom negócio com certeza. Eu acho que é uma das melhores opções de compras de usado, em questão de carro completo, né? A sensação de estar dirigindo um Civic é, em média, confortável. Eu acho que chama bastante atenção pelo segmento que ele é, que as pessoas acham do Civic, né? Acham que é um puta carro, então acaba sendo agradável ter um Civic. Os pontos negativos que a gente costuma dizer é o carro, ele até 2011, entre 2008 e 2011, ele tem um porta-mala com 340 litros, o que acaba se equiparando ao carro hatch. E a altura dele em relação ao solo, ele acabou tendo um prejuízo e todo mundo reclama um pouquinho, porque acaba tendo uma dificuldade de suspensão. A suspensão dele é um pouco dura, né? Pra mim que sou solteiro, o espaço do Civic interno é muito bom. O que deixa a desejar é o tamanho do porta-mala, acho que são 300 e poucos litros. Acho que é um dos menores da categoria dele. A manutenção do Civic é uma manutenção pra categoria dele dentro do esperado, tá? Não é um carro que costuma ser caro. Às vezes algum item ou outro pode sair um pouco de uma realidade, mas dentro da categoria, se a gente pegar o mesmo item em outros carros, vocês vão ver que tá dentro do normal, não tem nada de absurdo. É um carro que tem uma cesta básica de peça, que a gente costuma dizer, que vale a pena e você não vai ter nenhuma surpresa em relação a isso. A manutenção do Civic não é a mais barata, óbvio, mas não posso reclamar da manutenção, não. Algumas peças são caras, um exemplo que eu tive recente foi um problema na caixa de direção. A minha elétrica tem um custo um pouco alto, mas fora isso eu nunca tive problema, não. Ele é um carro confortável, mas ele não entrega muita tecnologia em nenhuma das versões, tanto é que ele demorou até pra colocar um item hoje, que é até em carro de entrada, às vezes a gente tem que é controle de estabilidade, por exemplo, até 2014, isso era opcional no Civic. A cada baineta interno dele, bom, não digo que é um dos melhores, mas internamente, em questão de banco, conforto, é gostoso. O desempenho dele, em relação aos concorrentes, é um desempenho bom, apesar dele nunca ser o melhor desempenho da categoria dele. O desempenho dele, acredito, muito bom. O consumo dele, razoável, entre cidade, estrada, acho que tem uma média aí de 11 km por litro. Recentemente, né, teve o recall da Honda, teve um problema nos airbags, então foi super bem atendido na Honda, que atende da melhor forma possível. É, o Civic a gente pensa nele desde os anos 70, né, já são mais de 30 milhões de Civics produzidos no mundo inteiro. E é um segmento que ele veio se aprimorando aí com o passar do tempo, então por isso que o semi-novo, com certeza, hoje é muito melhor a opção do que o zero quilômetro. Então eu acho que o Civic traz isso, você não paga um carro muito caro, e é um carro completo, que hoje você poderia pagar 50 mil num carro pelado, aí vamos dizer assim, que não teria quase nada. Então eu acho que é isso que acaba direcionando as pessoas comprarem um Civic.